Nós estamos aqui na DR-163, Brutus na Caçamba Vocês verem pessoal o que tem de obra ainda para ser feita Aqui a mata, ali a estrada, o Brutus Vocês verem o tanto de obra que ainda tem que ser feita Aqui na estrada Essa estrada não fica pronta esse ano Esse trecho aqui é o trecho que vai de Rurópolis ao KM-30 Esse trecho aqui E agora, vamos subir A mata Para vocês verem Tinha um bicho ali Mas eu não consegui visualizar o que é Ele não saiu mais Olha, a mata O verde A obra Que está sendo feita Fazendo uma caminhada para mostrar para vocês um pouco Da estrada Vocês vejam Que essa rodovia Ela corta um verde De fora a fora Para todo lado que você vê Verde Verde e água Tem muita água aqui Graças a Deus Aqui no Pará tem bastante água Olha o que eu falei Olha uma água aqui Porque tem muita subida e descida Então a água fica A água fica empoçada Os passarinhos cantando Nove horas da manhã Vocês podem reparar aqui As árvores Estão completamente cheias de De poeira Porque Estrada Não está Asfaltada ainda Então O tráfego aqui Joga poeira Nessas árvores Todas Saiu ao redor Verde 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 Mas o que eu quero falar para vocês Pessoal É o seguinte Essa obra aqui Vai durar ainda Bastante tempo Essa obra aqui Que eu estou mostrando para vocês Vai durar bastante tempo Porque Já já é o período de chuva Aqui no Pará Começa em outubro Outubro, novembro Segundo O pessoal Me falou Então Aqui chovendo Não tem nem como Fazer nada Não tem nem como Fazer nada É É É uma obra grande É uma obra grande Uma obra Uma obra Complexa Né Tem muita pedra Tem muita pedra E é um trecho É um trecho Da BR-163 Que Aqui não tem a ligação Do Mato Grosso Com o Meritituba Da soja É um outro trecho A BR-163 Mais famosa Que o pessoal Mais fala É justamente O trecho que liga Lá o Mato Grosso A Itaituba A Meritituba Para o escoamento Da soja Do milho Da safra Esse trecho aqui É um trecho Que liga O trevo Lá do 30 Ao A Santarém BR-163 Que vai lá Para Santarém A gente Sai do 30 Vai até a cidade De Rurópolis E de lá Segue para Santarém Do trevo Do 30 A Rurópolis Eu fiz aí Um O mapeamento Do barro E está em torno De 60 km De estrada De chão Para asfaltar Tem trecho Que já tem asfalto Tem trecho Que não tem Olha aí Olha a mata Olha o silêncio Os passarinhos Os passarinhos cantando Felizes É isso aí Então É um trecho Pessoal É um trecho De Grande De Barro Ainda 60 km É bastante coisa Que precisa ser Ser concluído E leva tempo Leva tempo O tempo O tempo Precisa Ajudar também Quando chegar aqui A época das chuvas Não vai ter como Não vai ter como Trabalhar Então É uma obra Complexa Demorada Vai demorar Mas vai ficar pronto A gente torce Para que fique pronto Porque A população Aqui das cidades Das comunidades Eles querem Eles querem A conclusão Dessa obra Os passarinhos Ele cantando Uma arara A moto Atrapalhou O som das araras Vamos ver as araras E aí Pessoal Vê-la Cumprimentar A gente Ali pessoal Não sei se vocês estão vendo Acho que é uma arara Ou um papagaio Enfim Tá ali O papagaio Não dá pra ver Muito bem Vou tentar Puxar o zoom Vamos aqui Vai dar lá Vai dar lá da natureza não tem nem o que falar, tem que ficar quieto, tem que ficar quieto só ouvindo os passarinhos, os pássaros aí cumprimentando a gente e falando com a gente, tá aí pessoal muito verde, fiz algumas considerações sobre a obra, sobre a estrada, mas agora aqui não dá vontade nem de falar, dá vontade só de ficar nesse silêncio aqui absoluto, olhando a natureza, o verde, escutando os pássaros e pensando na vida que a gente leva, né, aí ó, vocês verem, BR-163 sentido a Rurópolis, um abraço a todos, um bom feriado, aproveitem a família e fiquem com Deus.